E aí eu tô no escuro do quarto porque na última hora eu resolvi fazer esse vídeo hoje é dia 1º de janeiro e o céu tá assim totalmente nublado são nove e meia aqui nove e trinta e três na minha cidade e eu vou tentar cantar essa música aqui que eu sou apaixonada dessa música e ela falou muito ao meu coração agora a tarde e hoje dia 1º de janeiro de dois mil e vinte e quatro como eu já tinha dito aí no início que eu desejo a todos os meus amigos meus familiares é muita paz nesse ano e uma aceitação genuína da graça de deus em todas as famílias todos os lares presença de jesus cristo espírito santo pensava que a minha oração não tá atendida e a minha voz não era mais ouvida que o meu pronto já não já era em vão eu pensava assim mas percebi não tá certo né pela manhã estava sorrindo aquela angústia já tinha saído sumido e eu sentia consola em minha alma era o espírito santo é isso meu intercessor das madrugada que entende a minha voz mesmo embargada que embrulha o meu choro no papel e e levar correspondência ao lado e quando ela chega no destinatário ele volta com resposta ao remetente solitário quem traz consola para mim é o espírito santo não me deixe só enxugar o meu pronto pensava eu que a minha oração não era atendida que a minha voz não era mais ouvida e que o meu pronto já era em vão eu pensava sim mas percebi pela manhã estava sorrindo aquela angústia já tinha sumido e eu sentia um consolo em minha alma era o espírito santo mas o meu intercessor das madrugada que entende a minha voz mesmo embargada que embrulha o meu choro no papel e levar correspondência lá pro céu quando ele chega ao destinatário ele volta com resposta ao remetente solitário quem traz consolo para mim é o espírito santo não deixe só enxugar o meu pronto espírito santo espírito santo consolador espírito santo consolador leva as minhas lágrimas pra Deus leva as minhas lágrimas pra Deus espírito santo consolador 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 leva as minhas lágrimas para Deus leva as minhas lágrimas para Deus beijo no coração de cada um um e que